Buenas pessoal, mais um vídeo para o canal Mais um pouco da continuação do vídeo anterior Do que eu consegui garimpar durante a semana Do que eu troquei, do que eu comprei de colecionadores Então vou mostrando agora Hoje é um focado mais em Mini Cooper e Morris Mini Então a primeira que eu quero mostrar é essa aqui Essa aqui pessoal, é difícil de você achar É uma Austin Minivan Eu tenho acho que umas duas delas Olha só que legal que essa aqui é Retrovisor O pessoal reclama quando não tem Olha que legal Campeão Multishow Olha que legal O que mais que eu consegui aqui, vamos ver Essa aqui eu peguei com meu cunhado A maioria dessas aqui eu peguei com meu cunhado Em troca, olha que legal O Morris Mini, lembrando que o último O penúltimo lote desse ano É o Morris Mini O Super É uma hora ele vai chegar para a coleção Meu amigo já encontrou a xadrezinha em cima Olha que legal Morris Mini Vamos lá Mais um Um outro Morris Mini Esse aqui é da Da Arts Eu gosto dessa coleção Eles pegam os carros e enchem as portas sujinhas Olha que legal Vou botar a vitro para lá Vamos ver o próximo Mais um Morris Mini Legal Igual o laranja lá Só que outra cor Também xadrezinho Legal Foi também Mais um Morris Mini Esse aqui se eu não me engano Esse aqui eu peguei com o Leandro O colecionador Leandro de Joinville Olha que legal Mais um Morris Eu tinha pouco Eu acho que só tinha uma Um cunca de neve Um azul clarinho Agora Vamos entrar nos Mini Cooper Também peguei alguns Mini Cooper Esse aqui Esse aqui é aquele modelo Challenger S Esse aqui se fabrica em O Mini Cooper Se fabrica no Brasil Para quem não sabe Aqui na fábrica da BMW Aqui em Santa Catarina Inclusive eu trabalho lá Aqui o Mini Cooper Alguns modelos Nem todos os Mini Cooper Eram fabricados aqui São fabricados aqui Mais um Mini Cooper O Mini Cooper Na vida real mesmo É um carro muito bonito Só que é caro E aí o preço faz Não valer muito a pena não Ele está na faixa novo A partir de R$150 Para cima Então ele é muito bonito Só que É muito caro Olha que legal Mais um Mini Cooper E para finalizar Mais um Mini Cooper Para você ver esse vídeo É só Morris Minis E Mini Cooper Olha que legal Eu não lembro se eu tenho Algum Mini Cooper Ou não tenho na coleção Eu sei que tipo BMW Eu não vou colecionar Agora o Mini Cooper Eu acho muito bonito Esse vai vir para a coleção sim Então são esses aqui Vamos dar um up aqui Então Mini Cooper Zimori Mini Aquela Austin Mini Van Tem uns modelos bem legais dela Umas cores diferenciadas Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Valeu Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal